Ao vivo, direto da avenida Doutor João Medeiros Filho, famosa estrada da Redinha no sentido Ponte Newton-Navarro. O trânsito está complicado aqui por causa de uma colisão entre um veículo e três cavalos. Dois animais morreram, um ainda está aqui na pista, em situação bem grave. E aqui neste local, a situação complicada. Vamos aqui acompanhar o motorista aqui. Amigo, felizmente, sem vítima grave aqui, né? Sim, sem vítima grave e responsabilizar o dono desses cavalos que não é para estar solto, é para estar preso. Um susto e um prejuízo? Sim, um susto e um prejuízo. E graças a Deus que não foi uma vida, né? Como é que foi na hora que você estava passando? Na hora eu estava na esquerda e tinha um carro na minha frente e o rapaz parou de repente, né? Aí para livrar ele eu vim para a direita, que estava livre a meu ver, né? Só que quando eu joguei para a direita os cavalos já estavam em cima, tentei frear, mas não deu tempo. Eram quantos cavalos? Três cavalos. Dois morreram na hora e ficou esse aí, ainda está vivo, né? Você usa o veículo para trabalho? Eu uso para trabalho. E agora, como é que vai ficar a situação? Agora é se virar. E a pé... Muito bem, está aí a fala do motorista. Ele não quis se identificar, certamente deve trabalhar aí com a imagem, prefiro não se identificar. Olha aqui o prejuízo. O carro, inclusive, já vai aqui no guincho. Na João Medeiros Filho, vocês vão acompanhando aqui no Via Serta Natal. Olha o prejuízo aí. Este veículo aqui, totalmente destruído. Estamos na... Doutor João Medeiros Filho, é você que acabou de ligar na live. Um motorista acabou colidindo com dois cavalos. Dois morreram. Um outro motorista colidiu com um terceiro cavalo, que foi... Está ali do lado, ainda vivo. Está muito ferido e provavelmente não vai resistir. O trânsito aqui segue complicado, o motorista precisa ter atenção. Na João Medeiros Filho, sentido Ponte Newton-Navarro. O Águia com as informações, sempre com as informações certas. De última hora, com as imagens de Wilson Carvalho. Para o Via Serta Natal. O Águia com as imagens de Wilson Carvalho.